E hoje está acontecendo o tão esperado lançamento do novo Residencial São José. E eu estou aqui fazendo a cobertura para vocês. Então acompanha que eu vou estar mostrando tudo em tempo real. O grande diferencial do Residencial São José é que não tem taxa de obra, não paga juros de obra. E para você que quer realizar o sonho de ter a sua casa própria, aproveita que chegou essa grande oportunidade.